Breno, Breno, não vamos ficar assim não. Breno, por favor, a gente precisa conversar. Tá, logo vou conversar. Você começa. Será que você não confia mais em mim? Confio, confio desconfiando. Manico, eu fiquei muito inseguro com essa história do Rafa te rondando o tempo todo. Mesmo ele dizendo que é só teu amigo. Breno, o Rafa nunca mais apareceu, nunca mais me procurou. Mas assim, eu acho o fim da picada, eu tenho quase morrido. E quando eu volto, você fica pra cima e pra baixo com ele. Breno, desculpa, poxa. Eu sabia que você tinha esse mito aqui. Atenção, esse vídeo se trata de um resumo. Portanto, haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Alô, oi, capitão. Pra ir agora mesmo, pode deixar. É o que, alguma cerimônia? Desligou. Pode ser alguma surpresa. Quem sabe eles não vão te dar uma medalha. Não. Eu tava com uma voz muito nervosa no telefone. Todos nós vamos sentir muito a sua falta, capitão. Eu quero pro bem da sua carreira. Só que com isso, Breno, eu acabei perdendo a mulher da minha vida, né? Acho que a gente não deu muito certo com as mulheres dessa família. Eu faço parte da família. Foi isso que eu quis dizer. Breno, eu tava só brincando. Pelo amor de Deus, para com essa implicância com a Cuca por causa do Rafael. Desciúme, desci. A Cuquinha e o Rafael. O que é que tem o Rafa? Não, Rafinha, não. Juta que você deu, hein? Coisa aí pra viagem. Foi um prazer. Ainda mais que foi um pedido do João, né? Quem é que vai ficar com o Zeus, hein? Ah, Rafinha, eu combinei com a minha faxineira. E eu não sei se ele vai ser feliz lá, não. Ele gosta de ser tratado com pão de ló, viu? Por que você não deixa ele comigo enquanto estiver fora? Ainda sabe que é uma boa ideia. Pois então tá combinado. Vamos nessa, Zeus. Tchau, hein? É no Breno. Então esse meninão bem-intencionado que é o grande rival, é? Devia ser envergonhado, viu? Cuca! Cuca! Desculpa ter duvidado de você, meu amor. Minha insegurança foi horrível. Mas o amor que eu sinto pra você é muito mais lindo. Muito maior. Eu te amo. Eu não saberia viver sem você nunca. Me perdoa, por favor. Breno. Você tá me deixando louca. Nosso amor é assim mesmo. Louco, mas verdadeiro. Você não vai pra loja? Hoje é meu dia de folga. Vou ficar aqui em casa, arrumar umas coisas, fazer compras. Fazer um jantar. Bem legal, pra gente. Hum, olha, seja quem for, eu tenho que ir. Gente, ainda bem que o Breno parou com essa bobeira, com esse ciúme exagerado em relação ao Rafa. Todo mundo sabe. Sempre soube que o Rafa era apaixonado pela Cuca, mas a Cuca, gente, sempre acolhou pro Rafa como amigo. Ela nunca deu... Tá, tudo bem. Na hora que eles se beijarem, eu fiquei ok. Ela ficou meio confusa e tal, mas depois passou. Ela sempre foi apaixonada pelo Breno. Não tinha sentido o Breno ficar com aquela implicância, com aquela bobeira. Eu já tava pegando o rancinho do Breno já. Oi, Ávila. Oi, Cuca. Olha, eu tenho um assunto muito sério pra falar com você. Oi, Breno. Oi, Ávila. Fica à vontade aí, tá, vó? Tchau. Nóvila, você não tem ciúme. Não, claro que não, sua bunda. Tchau. Oi, Ávila, aconteceu alguma coisa? Só você pode salvar a nossa faculdade. Mãe, você não pode ficar assim desse jeito. Te dá a volta por cima tão rápido. Talvez o Rodrigo tenha sido o seu mesmo namorado. Daqui a pouco você já tá com alguém novo. Você fica muito chateada se eu te falar de uma coisa prática. Sobre a faculdade, mãe. Todo mundo desesperado com essa história de você vender. Ai, aquilo ali só me dá dor de cabeça, Maria Cristina. Já imaginou quando a gente vai ficar sem emprego também? Que eu tenho mais condição de levar aquilo adiante. Será que a gente não entende? Eu só tô querendo ser prática até pra me deixar sozinha. Então eu tenho uma proposta. Eu deixo toda a minha parte da herança do alçado pra você. E se você me dá uma coisinha? Eu não acredito que você quer ficar com ela. Com a faculdade. Deixa eu tentar salvar a faculdade, mãe. Tem, é do trabalho. É a complicação que aquilo dá. Eu tô precisando de um desafio, mãe. Eu quero usar minha cabeça, meu tempo, da dor. Mas como é que eu vou saber se eu não tentar? Vai jogar tudo fora sem antes me dar uma chance? Olha só você aí. Transbordando de vida. Ideias. Fica com a faculdade, sim. Não sabe ela não tá precisando disso. Sua alegria, sua juventude. Não tem mais isso pra dar. Mãe, fica assim. É você que me ensinou a ser alegre desse jeito, lembra? Tu vai passar, viu? Acorda! Não vou ver se me esquece, cara. Tá maruco? Que adianta se a gente vai embora mesmo? Eu vou. Agora eu conto ao você? Não sei, não. Qual é que é a história? Espera aqui, eu não tô entendendo nada. Já é quase três horas. Encontro com um sargento com a Cia lá em cima. O que que tá pegando, vai? Quanto eu sentir cada peninha que vai sobrar? Pronto, vai se vestir. Vai, vai. Vamos lá. Senhor. Quer dizer então que eu vou trabalhar pra você? Tô com uma pontinha de medo, mas eu acho que vai dar certo. Não é a tua cara. Salvou a faculdade. E quando é que você assume, Cuca? Ah, tem toda uma burocracia, mas eu já tenho carta branca pra começar a administrar. Primeira providência, seu senhor vai dar um curso lá. Acho que ele vai aceitar, né? É, você vai manter as bolsas de estudo, né? Sou grávida. Você tá grávida. Tá, minha filha. Não sou ela. Eu também. E eu, né? As três. Coincidência mesmo, se fosse o mesmo pai, né? Um milagre. Já viu como é que vai ser a minha vida, né? Um solteirão e três bebês. Gente, adorei essa ideia da Cuca assumir a faculdade, porque pelo menos a Cuca vai ser uma mulher produtiva, porque do jeito que a Cuca é, acho que ele ia viver em função do Breno. Ia trabalhar, ia pra casa, eu tenho que cuidar de marido, agora não. Ela vai se ocupar, vai querer crescer, estudar, que é isso que é importante, né? Porque ela casou, ela tem que abrir mão dela mesmo pra viver em função de marido. João, Rafa, o senhor vai recebê-los. Ele tá muito satisfeito com você, João. São, e ganhou muita sabedoria. Ele propõe que você continue em ação, tornando-se um anjo. Um anjo? Tá bom, então eu posso. Uma grande honra, vou servir. Dá uma adiantada aí, fala por que eu fui convocado. Não dá. Quem serveia vento, corre a tempestade. Ai, Garcia. Ai, minhas pobres asinhas. Onde foi que eu pisei na bola dessa vez? Ai, que eu sou atrapalhão mesmo. Anjo Medeiros? Tá um verdadeiro gato, Medeiros. O senhor está entre nós. Ai, pobre de mim. Eu tô aqui, filho. Ai, meu. Eu protege da ira divina. Calma. Fica calmo. Eu quero mostrar umas imagens. Meu bebê. Olha os manos aqui. Ai, tô muito nervoso, não tem um minhado pra ver qualquer coisa nessa carinha. Olha, já que o pai te conhece, você pensa essa criança. Ai, que gracinha, até olha só. O meu bebezinho dentro da sua roupa. Fala, parece que eu nem sou o pai da criança também. Esse bebê só podia ter um outro pai por milagre. Ai, meu bebezinho. Juada de ver essa coisa que não tá entendendo nada. Ai, meu estômago tá empolhado. Juada de toda pipoca que você come, viu? É pipoca com tudo. Pipoca com açaí, pipoca com machinato. Essas crianças vão ser tudo viciadas em pipoca, entendeu? Querubim Rafael dos Santos. Quem o senhor acha que é o pai? A Alice, obviamente, é do Alex. O da Jo é do Dé e o da Carol é do Adolfinho. Será que essas outras cenas não te lembram mais nada? Rafa, eu acho que nós vamos ser problemas de novo. Eu tô vendo que eu vou entrar no maior cano e sim. Querubim Rafael dos Santos. Ele é o pai? Eu juro que eu não sei. Eu como seu pai, sabe por quê? Eu usei cam... Preservativos. Você deveria saber muito bem que preservativo usado pelos humanos para ser usados como os humanos. Você fecundou aquelas moças. Foi isso. Mas, meu Deus, o que o senhor deve fazer com o Rafa? Decidiu sobre o meu futuro? Pobre querubim, não. Eu acho que já sei o que eu vou dizer. Fale com ele. Senhor, que foi o próprio Rafael. Quem pediu para ter uma experiência humana? Ele estava apaixonado. A minha adorável filha, Caçula. Gente, tô colocando essas ceninhas do Rafa porque quase não tem mais cenas da Kuki e do Breno, entendeu? Então, o vídeo vai ficar muito pequeno. Então, eu tô botando também a história do Rafa porque eu sei que vocês gostam, tá bom? E só quando rejeitado por ela, ele procurou refúgio nos braços dessas três boças. Não era o que ele queria. E ele logo desistiu disso. O que ele acha da sua situação? Você gostaria de voltar e assumir outra vez essa condição? E as tristezas de exercer a paternidade? Ou você prefere continuar como um anjo? Mas a vida humana pra mim seria uma tortura horrível. Eu continuaria a amar a Kuka e sofrer horrivelmente. Imploro humildemente que possa continuar a ser anjo. Eu endolso as palavras do Rafa. Eu acho que ele fosse dada, ao mesmo tempo, a recompensa e o castigo de anjo da guarda dos três redentos que vêm por aí, ao mesmo tempo. Ele não ria há muito tempo. Ele está gozando da cara do Rafa. Existe uma coisa que se faz por um amigo? Cuidar de três pivetes remelentes? Vou me matar de tanto trabalho. Agradecer mesmo. Você acha que mais cedo ou mais tarde você não iria se sentir responsável por esses três pitonhos? Vez, talvez. Ria, de alegria, de felicidade. Você iria tirar de letra, cara. Preciso falar uma coisa com vocês. Dizer que eu não vou mais trabalhar aqui. Ah, adivinha? Estão olhando para a nova diretora da faculdade de moda. Kuka, eu não estou falando sério? Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Zé, claro, tem tudo a ver com você. Kuka, eu posso te ajudar. Contabilidade, nos arquivos, se você quiser te pedir para me ajudar mesmo. Eu não posso achar que eu vou dar conta assim sozinha. Kuka, eu estou tão emocionada. Claro que vai dar certo. Você está na frente da nova diretora da faculdade de moda. Qual vai ser o meu primeiro ato na diretoria? Convidar você para dar um curso. Quero saber se você pode pensar no assunto. Eu aceito, com muita honra. Minha vontade era ficar em casa com vocês. A galera insistiu em sair para comemorar. Não vai ser uma nova fase só na faculdade, não. Vai ser uma nova fase na sua vida também. A gente pensou me dar um frio na barriga. Eu só tenho medo de vocês, eu estou lá em problemas. Dirigir uma faculdade é barra. Está arrependida? Cheia de planos. Prómodo, promover novos cursos, palestras. Não vou me formar em estilismo. Vou ter que ficar o dia inteiro enfiado naquela faculdade trabalhando. Mas é essa parte que não me agrada muito. Vai ficar lá cercado daqueles marmanjos, modelos e o Rafa, né? Ah, não. Vamos voltar nesse assunto do Rafa. Pois é, Breno. A Cuca está certa. Você já está falando mal. É só falar em Rafa, Rafa, Rafa. Muda o disco, gente. Acabou. A Cuca se afastou do Rafa. Fez o que você tanto queria. Está vivendo agora para você e para a faculdade. E acabou. Então, muda de assunto. Então, você promete para mim que vai ser uma diretora bem brava. Capaz de soltar qualquer engraçadinha. Ai, Breno. Não sei com que roupa que eu vou. Me ajuda. Você nunca foi disso, Cuca. O que é que te deu, hein? Ah, eu já vou assumir oficialmente a faculdade. Não posso vestida de qualquer jeito. Esse fica bom? Está ótimo. A mamãe deixou o carro dela à minha disposição. O Gildo já está até aí me esperando. Que mudança, hein? Dona de faculdade, toda produzida. Será que você vai virar uma nova Lailinha? Está saindo, está saindo. Que cara de paspalho é essa, Ávila? Anda, temos um dia longo pela frente. Fez tudo como eu ordenei, Ávila? Claro. A maquiagem está ouve, meu bem. Mice. Mais talentosa a Lula. Vamos para a aula? Claro, poderosa Cuca. Gildo! My daddy. E vou lá. Pode não. Vai, dá um jeito nessa mesa que está lavado. Ah, mas... Claro que não é. Manda, Ávila. Já te dei mil ordens. Nem as boas-vindas você me deu. Tem que ligar o contador. Tem que fazer tudo no mesmo tempo. Quer mais alguma coisa para tirar da Cuca? Será que vocês podiam me dar um pouquinho de atenção? A gente veio aqui hoje só para isso, né? Do meu enorme orgulho de ver meus filhos todos aqui hoje reunidos. De trabalho, meu filho mais velho. Opa, filho mais velho presente. Tinha que vir aqui e te dar um abraço. Que bom. De ver meus filhos todos reunidos aqui. São pessoas muito especiais. Você, Rodrigo, que eu conheci há tão pouco tempo, mas que aprendi a amar tanto. Josué, muito brigão, muito esquentado, mas tem um coração enorme. A Duda, minha filha guerreira, que lutou durante anos para ter o direito de viver em paz. Ao lado de seu marido e de seus três filhos lindos. A minha doce Virgínia, e que agora tornou-se uma mulher forte, bonita, esperando o momento de ser mãe. E finalmente a Cuquinha. Tão delicada, mas já tão decidida. De faculdade, pode-se. Então eu sou ou não sou um homem de muita sorte? Gente, essa cena aqui do João é porque acabou a missão dele. Então ele vai virar o anjo de Deus. Ou seja, vai sumir da vida dos filhos. Então ele falou que vai viajar. Então que ele vai reunir todo mundo para se despedir. Mas de fato é a despedida dele, já que ele vai virar um anjo, né? Me deram muito mais nesses poucos meses de convivência do que eu dei a vocês. Me ensinaram tantas coisas. Ao primeiro sinal de dificuldade eu arrumava minha malinha. Ia pelo mundo batendo fotos, ganhando dinheiro. Mas faltava aprender a resistir. A enfrentar todas as dificuldades sem fugir. E isso vocês me ensinaram a fazer. Vocês me deram muito mais. E por isso eu sou muito grato. Do fundo do meu coração. Você, Duda, é a filha com quem eu mais abri meu coração. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Melhoras póstumas de João Vedeiros. Eu quero que você leia esse manuscrito, dê para seus irmãos lerem e depois o guarde. Você mostra para meus netos. Para que eles se lembrem de seu avô. Mas não é cedo demais para um livro desse? Você tem tanta história ainda para contar, pai. Você não disse que vai viajar pelo mundo. Eu estou indo embora agora mesmo, filha. Não conte para ninguém. Eu detesto choradeiras. Detesto despedidas. Eu quis ver todo mundo reunido para que eu pudesse me despedir deles. Mas sem despedidas. Não comente com ninguém, filhinha. Pode contar comigo. Duda, não sinta muito minha falta. Eu vou estar sempre com perto. Já vim, hein? O que eu posso dizer numa hora dessas, não é? Boa viagem, João. Fica com Deus. Já vou. E assim, cumpri minha missão na Terra. Deixei minha família unida e feliz. E estou finalmente livre para a grande viagem. Não se volta nunca. Eu estou feliz. Muito feliz. Gente, achei linda a despedida do João. Assim simples, mas verdadeiro. Ele ali com a família dele. E com a filha mais próxima dele. Ele amava todos os filhos. Mas a Duda era como ele mesmo falou a filha com quem ele teve mais troca, né? A filha que melhor entendia ele. Então ele deixou pra ela o livro dele, achei linda. Ele vai se chamar João. Então foi uma pessoa incrível. Fala pra mim. Queria tanto cantar aqui pra conhecer o nosso filho. Mas eu estou aqui, filha. E meu neto vai ser um grande homem. Um verdadeiro Medeiros. Eu estou com uma sensação como se meu pai estivesse aqui do meu lado. Mas ele está um pouquinho do nosso garotão. Ai, que coisa linda de uma mãe celosa. Vamos lá. Agulho, agulho, agulho. Deixa isso aqui. Os pincolos do tio Rafa. O peito. Tá igual você da foto. Ai, Deus te proteja. Ai, minha princesa. Minha princesa. Mãe, te ouviu? Oi, Gabriel. Tá boquinha. É demais. Eles sorriram pra mim. Eles adoraram você. Ai, eles estão cada dia mais fofos. Verdadeiros anjinhos. Pois é, sabe que os médicos nem entenderam? Eu deixo tão rápido e esses nenéns já serão super saudáveis. Pois é, hein? O livro é ótimo, Tomás. Eu acho até que eu fosse a sua aluna. Bem-vindo à faculdade de moda, professor. Tu vai estar muito bem, Cuca. Você agora é Tuguinha. Boa cidade. Obrigado. Tchau. 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 Desculpa, eu nem tenho te dado atenção, né? Eu tenho trabalhado tanto, né? Eu sou o maior orgulho de você. Você levantou a faculdade, superou todos os problemas. Foi exatamente por essa Cuca Batalha Doura que me deixou. Vamos lá, gente? Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo. Gente, essa babé é tão pontual. Será que logo hoje ela não vai aparecer? Não vai aparecer, gente. Dona Celeste. Mas os telefones são o marido, vou botar os velhos ali neles. Preciso de colocar eles pra votar. Sim, pode entrar. O Rafa reclamou, reclamou quando o João falou que ele seria o anjo da guarda dos bebês, né? Os filhos dele. Não, não quero, não quero que a criança seja bem lenta, mas aí tá ele. Todo papai bobão aí. João Medeiros, este grande homem que se perdeu no mar. Por isso ele dedicou toda a sua vida pra documentar misérias e injustiças. O Tarso falando bem de você, João. O que ele tá falando é verdade, anjo Medeiros. Ele também cuidou com generosidade e carinho daqueles que amavam, enfim, da sua grande família. Essa exposição organizada é um presente pra todos aqueles que aqui vierem. Jamais esquecermos deste homem. João Medeiros, onde quer que você esteja, eu tenho certeza, continua sendo o homem corajoso, alegre e forte que sempre foi com o coração de um anjo. João Medeiros é o mais novo e o mais querido também. Vamos lá, mais ação e menos fato. Vamos lá, mais atividade pessoal, vamos trabalhar, vamos? O senhor conta com a gente. A senhora não precisa ficar triste. Seu filho ainda vai voltar pra casa. Se sua namorada não gosta mais de você, um amor mais lindo vai aparecer. Fumar é prejudicial à saúde. Um dia vai chegar e todos os seus sonhos vão se realizar. Vai viver a vida, Julião. Atire-se na vida como um mergulhador no oceano. Você vai encontrar a resposta. É o amor. Relaxa pra cá. E chegamos ao fim da história da Hulk e do Breno. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra concluir essa história por causa dos bloqueios, enfim, das reivindicações. Então eu fico com medo de ficar postando direto e a gente tomar algum bloco, né? Aqui no canal. Mas eu consegui finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Então comentem aqui o que vocês querem, uma sugestão de uma próxima história que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. Que eu amo ler e interagir com vocês, tá bom? E como eu sempre falo, né, pessoal? Se vocês gostam dos nossos vídeos, das nossas histórias, eu tô muito feliz que o canal conseguiu bater a meta dos 10 mil. Então muito, muito, muito obrigada. Então eu peço que vocês nos ajudem pra que a gente consiga bater agora a meta dos 20 mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, pra que mais pessoas conheçam o SOS Noveleiros e venham fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!